Obrigado. 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 Muito bem, o que vamos a ver o dia de hoje em nossa agenda é a resposta natural do corpo, como funcionam as vacunas em nosso organismo, os tipos de imunidade que existem, a imunidade colectiva, os logros que temos na vacunação e os retos que ainda temos atualmente. Muito bem, a vacuna de por si é muito importante e vamos iniciar vendo a imunidade que existe com respeito a resposta natural do nosso corpo. Vocês sabem que nós temos um sistema imunológico, este sistema imunológico de por si tem a intenção de podermos proteger contra qualquer germen, contra qualquer organismo externo. Um patógeno, já seja uma bactéria, um vírus, um parásito ou um hongo pode causar enfermidade e a ideia aqui é que todo nosso corpo, ao momento de defenderse, tenha muitas maneiras de fazer isso. Então, os anticuerpos que producimos em resposta ao antígeno de qualquer patógeno é uma parte muito importante do nosso sistema imunológico. E por isso é importante que nós temos nossos soldados, os chamados anticuerpos que nos defendem de qualquer tipo de infecção. Então, cada anticuerpo do sistema imunológico está treinado definitivamente para poder reconhecer um antígeno específico. E no corpo temos milha de anticuerpos diferentes que, de alguma forma, quando o corpo humano está exposto a um antígeno por primeira vez, o sistema imunológico precisa tempo para responder e, de essa forma, produzir anticuerpos específicos para esse antígeno. Mientras tanto, quando uma pessoa não está vacuada, é vulnerável à doença. Em este caso, a vacuna que temos atualmente é o COVID-19. A pessoa é vulnerável à doença. Então, uma vez que aqui se producen os anticuerpos específicos de cada antígeno, o resto do sistema imunológico apenas atua para destruir qualquer patógeno que se esteja dando. E se vocês veem a imagem aí que se mostra, temos, por exemplo, o sarampião como um antígeno, como um patógeno existente, e temos o anticuerpo que já existe. Miren todos estes três exemplos, sarampião, varicela e a gripe, ou também chamado influenza. Quando temos um patógeno novo ou uma doença que entra em nosso corpo, se introduz um antígeno novo. E como diz aí, para cada antígeno, nosso corpo precisa desenvolver um anticuerpo específico. Mas imagínense que pasaria se no caso do COVID-19 não tendríamos um antígeno que tendría que ser parte e, de essa forma, protegermos contra a enfermidade. É por isso que as vacunas ajudam muitíssimo, porque formam parte de este tipo de anticuerpos ou de antígenos que vão provocar de alguma forma uma resposta imunológica. Em a seguinte diapositiva vamos ver como é que as vacunas funcionam. E como menciona aí, as vacunas contienen partes atenuadas ou inactivas de um organismo. Ou seja, quando nós temos um tipo de vacuna, tem que reconhecer que as vacunas têm seus próprios compostos. Podemos chamar, por exemplo, a vacuna Pfizer como uma vacuna de tipo ARN. Temos a vacuna Sinopharm, que é uma vacuna de tipo viva atenuada. E assim temos diferentes vacunas e cada uma de elas tem uma característica específica. O importante aqui, aparte de conhecer tudo isso, é saber que esta vacuna vai provocar uma resposta imunitária no corpo. Então, se temos aqui a vacuna que vai simular a infecção, vamos a obtener um anticuerpo novo. E esse anticuerpo novo nos vai facilitar a proteção. É por isso que isso nos vai produzir os antígenos. Então, nós temos que contener, como dizem aí, nós, independentemente de que a vacuna contenga o antígeno, também o corpo tem instruções para poderlas produzir. E isso é o atenuado. Por exemplo, quando nós vamos inyectar uma vacuna no organismo, estamos inyectando uma vacuna que pode ser parte da enfermidade, da célula de enfermidade, pode ser alguma parte da estrutura, ou pode ser sua ADN, sua ARN. Aunque até agora não temos tido vacunas de ADN, a única Pfizer que é ARN. Então, este fragmento é importante. Obviamente, existem algumas indicações e aqui vem o bonito de as vacunas, porque para isso tem que conhecer cada vacuna. Vamos a saber que, por exemplo, a vacuna Sinophar é uma vacuna que eu mencionei, que era uma vacuna viva atenuada. Que significa isso? Que por ser uma vacuna viva atenuada, não pode administrarse a uma pessoa com uma enfermidade grave. E que, inclusive, o menciona em Vade Mecum, que tem a própria vacuna. Então, o laboratório nos diz que está proibido, totalmente proibido de pessoas com enfermidades crónicas ou graves. E é por isso que todas as vacunas, inclusive a vacuna de Sinophar, se priorizou para aqueles jovens. E a Pfizer, que é a que não tem nenhuma contraindicação, se priorizou para os adultos maiores. Recordemos que eles têm muito risco, têm muitas enfermidades crónicas, há pacientes postrados em domicilio. O que é possível utilizar essa vacuna como melhor opção. Então, a vacuna Sinophar é uma vacuna que não significa que seja mala, mas que o laboratório e por a estrutura da qual está feita, que é uma vacuna viva atenuada, seria muito ideal para jovens. Então, esta parte quero que entendam, porque, também, é importante que comecemos, como profissionais da saúde, a pensar que não é que por aí tenha uma vacuna, porque, bom, eu quero a que está melhor ou a que está bem. Não, aqui se trata de distribuir de acordo a a necessidade e as indicações da própria vacuna. Além disso, quando falamos de inmunologia, temos uma série de tipos de inmunidades. Estas inmunidades podem ser passiva, natural, artificial, activa, pode ser de qualquer característica. E se vocês se dão conta aqui, temos, por exemplo, um tipo de inmunidade passiva, que características tem que não gerar memória imunológica. Um exemplo clásico, bastante clásico, é essa inmunização que há de a mamã ao bebê. Recuerden vocês que quando o bebê nasce, sai dessa vida intrauterina a da vida extrauterina. O bebê, durante os primeiros seis meses de vida, vai ter inmunologia, todos os anticuerpos, todo o que tem que ver o sistema imunológico de a mamã por um período de seis meses. É por isso que a inmunização própria no bebê é muito importante para que eles mesmos possam ir generando seus anticuerpos. Esse é um exemplo claro de uma inmunidade passiva. Também temos uma inmunidade natural, que, como dizem aí, são anticuerpos que se vão dando de a madre a a hijo, mas já na placenta, já quando tem, e que incluso pode durar até 12 meses. Depois temos a artificial, a artificial que é justamente com as vacunas. Então, a ideia é que nós podemos ter realmente, e é que não todas as enfermidades nos proporcionam anticuerpos que ten memória imunológica, e aí temos diferentes vacunas que necessitam reforço, justamente por essa característica que não tem memória imunológica a longo prazo. Além disso, me gostaria de comentarles sobre a inmunidade colectiva. Que importante realmente é esta inmunidade colectiva? Para isso, recordem que quando uma pessoa, como dizem aí, está vacunada contra uma enfermedade, é muito provavelmente que esteja protegida contra essa enfermedade. Temos o exemplo do COVID-19. Se eu me vacuno, me protejo. Ojo, não me protejo em que não me vou contagiar. Me protejo contra as formas graves de enfermar contra COVID-19 e o mais comum é a pneumonia. Agora bem, como dizem aí, não todas as pessoas se podem vacunar. Realmente, não todas as pessoas se podem vacunar. Ok? Por quê? Porque dizem aí, essas podem estar protegidas se viven com outras pessoas que sim estão vacunadas. Quando muitas pessoas de uma comunidade estão vacunadas, a circulação do patógeno é difícil, porque já a maioria das pessoas estariam inmunizadas. Em outras palavras, se eu me vacuno, ele se vacuna, meu vecino, minha mamãe, minha papá, e todos os que estão a nosso alrededor se vacunam, que poderíamos gerar? Uma inmunidade colectiva. Então, isso é especialmente importante, não só para as pessoas que não podem vacunar, mas também para as pessoas que podem ser mais susceptíveis para as doenças contra as que nos vacunamos. Então, nenhuma vacuna proporciona por si só uma proteção ao 100%, e o sabemos, e o temos visto nos porcentagens que já conhecemos em cada vacuna. E a inmunidade colectiva, além disso, não oferece tampouco uma proteção total, não? Mas, sim, por menos, nos pode dar segurança. Então, a inmunidade colectiva ofrece a as pessoas de alguma forma um grado sustancial de proteção graças a as pessoas que no seu entorno estão vacunadas. Então, a vacuna não só protege a você, mas também a as pessoas da comunidade que não se puderam vacunar, por isso é importante que o façamos. Ok? Hemos tenido pessoas que sim, têm um conceito distinto das vacunas, e o respeitamos, isso é próprio de cada pessoa, mas aprendemos, aprendemos a que não se trata só de nós, de mim, mas também de os demais. E aqui temos uma imagem onde vocês podem ver que se todos se vacunam, ou se pelo menos três se vacunam, e dois não se puderam vacunar, pelo menos temos como essa caráza, essa coráza de proteção, que vamos proteger justamente a os mais vulneráveis. Além disso, na vacunação, temos conseguido infinidade de coisas, e um deles, e o mais comum, por que sempre se falaram, e que inclusive a OMS a mencionar, é o fato da poliomielite. A lo largo da história, os seres humanos han conseguido desenvolver vacunas para algumas enfermidades que potencialmente eram mortais, e entre elas temos a poliomielite, temos a meningite, temos também o tétano, o sarampião, então temos definitivamente uma série de avanços que fazem possível que realmente a vacuna seja importante. A principios do século XX, a poliomielite era uma doença prevalente em todo o mundo, ou seja, quase nos anos 90 era prevalente e aí muitos, muitos meninos tinham uma qualidade de vida devastadora como podem ver nas imagens. Em diferentes regiones do mundo, particularmente em África, onde, além da pobreza, existia este tipo de enfermidades e onde a vacunação não era suficientemente extendida como agora temos, tínhamos meninos com essa condição de vida, meninos com poliomielite, e durante durante muitos anos, durante muitas décadas, a vacunação contra a poliomielite se realizava mediante visitas de inmunização, campanhas de inmunização massivas que lograban que de alguma forma se levasse a cabo todos os continentes e a vacunação chegou a milhões de pessoas graças a Deus. Llego a milhões de pessoas em sua maioria em niños e justamente em 2020 a Organização tem um problema aqui, é ter um acesso equitativo das vacunas que são seguras e eficazes e é muito fundamental realmente para a pandemia do COVID-19. Porque sabemos que existem tantas vacunas e agora temos já vacunas que, desde a Deus, se desenvolveram com muito esforço e que a ONS está trabalhando incansablemente com todos os associados com a finalidade de que llegue até o rincón mais alejado. E as vacunas, queridos estudantes, todos os que nos escutam hoje, são seguras e eficazes, são uma ferramenta que realmente cambia as reglas do jogo, cambia o futuro inmediato que temos e, além disso, usando a mascaria, limpiando as mãos, ventilando bem os ambientes interiores, mantenendo o distanciamento físico, evitando lugares concurridos, faz possível que realmente podamos deixar de lado algumas medidas de precaução sempre e quando estemos vacunados. Então, é muito importante que veamos estas imagens e que nos lleve a reflexão o que até agora se avançou. E sim, temos retos. Quais são estes retos que temos na atualidade? Na vacunação contra a COVID-19. Porque é que se ha convertido em um reto. Porque a veces falar de vacunas não é tão fácil. Não é tão fácil eu estar aqui frente a vocês e estar respaldando por décadas a uma investigação médica. A pesar de que existe já um antecedente, as pessoas sigam sem creer que a vacuna não funciona. Então, por isso é importante que se pregunten a si mesmos de todo o volume que temos atualmente de quantidades de mortes podem comparar com todo o que se ha avançado na vacunação até agora. Realmente, no ano passado, no diciembre do ano passado, se chegou ao 80% de cobertura de vacunação com duas doses. Aún estamos baixos porque a ideia é chegar a esse porcentagem por menos nas três doses. não sabemos se haverá uma quarta doses ou uma quinta ou uma sexta. Aqui a ideia é protegermos. Então, por isso é que temos tanta informação na internet para que vocês podam estar preparados para que podam ajudar a os demais. Ok? Então, se é importante, a mim me preocupa que todos estén vacunados e se por isso vocês têm perguntas abertas que fazer, não tem problema. Háganlas porque a ideia é que vocês podam compartilhar a informação com confiança quando estén com outras pessoas. Aqui em Carrião formamos nossos estudantes com justamente essa iniciativa de que sempre qualquer fundamento científico se base em algo. E por isso é que estamos aqui, por isso é que visitamos diferentes páginas confiáveis, a ONS, a OPS, a PADMED, que são páginas de investigação, a Cielo, e todas as páginas que de alguma forma logran a confiança ao paciente. Exploremos as razões por as que devemos vacunar. Os invito a que podam realmente explorar e se antes tiveram preocupações, quédate tranquilo porque realmente a vacunação que hoje temos é totalmente segura que vai proteger a você, a sua família, a sua comunidade e, ademais, a recuperar todas as atividades, as áreas de vida que temos realmente perdido durante todo este tempo. Então, temos aqui um novo reto e aqui vemos que a vacunação como mencionou aí, é uma forma sencilla, inocua e eficaz de protegermos contra enfermedades dañinas. Então, as pessoas que tenham sido infectadas por este virus também devem vacunarse. Não tem que confiarnos porque muitas vezes se pensa que o hecho de haberme já contagiado contra COVID me faz a mim imune, ou me faz pensar que eu já não me vou volver a contagiar. Então, incluso se por aí tiviste uma infecção previa, se diz que tens que vacunarte 15 dias depois da infecção se tiviste um caso leve, imagínense. Então, a vacuna se bem é certo, perdão, a infecção se bem é certo, te dá uma espécie de imunoglobulina G, que é a imunoglobulina de memória, a vacuna estimula e reforça essa resposta imunitária, e é por isso que os que não o han feito han tenido casos de uma segunda infecção do SARS-CoV-2 e isso faz possível que ainda mais importante que as pessoas podam vacunar. Agora, a maioria de as pessoas que se vacunam sempre têm uma dúvida bastante frequente, em que momento a mí me faz efecto a vacuna? E algo muito importante que devem conhecer é que eu me vacuno, não é que eu me vacuno e amanhã salgo sem mascarina, eu me vacuno e por menos debo esperar 14 dias para pensar que já meu sistema inmunológico foi feito. Então, há que reconhecer que as vacunas fazem isso, ensinam a nosso sistema inmunológico a reconhecer o SARS-CoV-2. que que vacunam como vocês veem na imagem que se presenta aí, a inmunidade pode debilitarse com o tempo e as vacunas as fortalecer. Temos uma imagem de uma inmunidade natural e outra imagem de uma inmunidade natural mais a vacuna. Miren o reforço que esta genera e por isso a importância. Então, durante este processo as pessoas estão indicadas. qualquer que seja o caso, é importante sempre perguntar a um profissional de saúde em que casos talvez poderia estar contraindicada a vacunação contra COVID-19 em casos onde a pessoa recebida recentemente um nemodialis onde o médico por uma condição X não o prescriba. Mas depois contraindicaciones assim nada mais não existe ou uma hipersensibilidade ao composta da vacuna pode ser. E recordem sempre a vacuna administrada sempre a uma pessoa como vemos nesta imagem tem que definitivamente mantenerlo bajo observação quanto tempo esperar por menos 15 ou 30 minutos antes de irse e poder observar como está. Como ocorre con qualquer outra vacuna os que inmunizam contra COVID-19 podem causar efectos secundarios leves inmunizam por exemplo febrícula dolor enrojecimiento en lugar de injecção estes síntomas suelen desaparecer pronto unos pocos días e por eso é que sempre quando vamos a un centro vacunatorio se ofrecen os efectos secundarios se menciona al paciente que vacuna se está colocando cuál es la dosis la jeringa que estoy utilizando y todo ello se hace importante y primordial y además del tema de la dosis debido a esa necesidad urgente de observar vacunas y de obtener vacunas contra esta enfermedad es que en los primeros ensayos vacunas que fueron candidatas empezaron a cortarse en lo posible el intervalo entre las dosis por esta razón la organización de la salud recomienda separar ambos dosis en un intervalo de 21 a 28 días es decir 3 a 4 semanas en función a la vacuna este intervalo se podría ampliar hasta 42 días o incluso hasta 12 semanas para algunos vacunados existen casos excepcionales donde no pudieron vacunarse una segunda dosis porque estuvieron en hospitalización no tuvieron en ese momento el acceso o sea pueden pasar infinidad de situaciones no pero la intención aquí es que realmente puedan vacunarse que es lo más importante bien entonces hay muchas vacunas contra COVID-19 que están siendo también desarrolladas que están dándose diferentes recomendaciones tuvimos que también se aprobó la vacuna contra los para los niños menores mayores de 4 añitos no de 5 añitos perdón entonces esta vacunación también es muy importante es de la misma familia Pfizer no pero que tiene aquí el otro nombre que es Comirnat o sea es lo mismo pero lo único que se cambió fue el nombre de la vacuna es un frasco para 10 niños ok es un frasco multidosis de la vacuna entonces qué importante realmente es que esta vacunación se esté dando y que la protección realmente sea eficaz contra esta infección tenemos un llamado realmente a la acción para que ese sistema inmunitario pueda defendernos contra las infecciones que podamos tener y entender además con esta ponencia queridos asistentes que las vacunas contra el COVID son útil y combaten las enfermedades de nuestro organismo y además de ello nos ayudan gracias a los diferentes tipos de glóbulos blancos que tenemos que combaten las infecciones si si una persona por primera vez infecta contra este virus de COVID 19 su cuerpo puede demorar varios días o semanas en desarrollar o en usar todas las herramientas necesarias para combatir los gérmenes y vencer la infección pero recordemos que esta infección es bastante rápida después de la infección el sistema inmunitario de la persona ya recuerda lo que aprendió sobre cómo protegerse y a eso se le llama una inmunidad de memoria entonces espero que todo lo que hoy se ha mencionado pueda ser importante realmente para el conocimiento de cada uno de ustedes ahora me gustaría que puedan dejar sus preguntas sus comentarios en la ronda de preguntas y poderla responder con todo gusto muchas gracias licenciada Jocelyn por la exposición el día de hoy de este tema tan interesante y si vamos justamente a dar un pequeño espacio para una ronda de preguntas que nos han hecho llegar durante la charla procedemos nos preguntan aquí por qué algunas vacunas requieren refuerzos gracias Karen justamente lo que habíamos mencionado es justamente porque es que algunas vacunas requieren refuerzo porque no tienen un sistema de memoria a largo plazo no entonces necesitamos reforzar tenemos que en la vacuna contra COVID-19 se ha visto con investigaciones que no tiene un tiempo mayor de tres seis meses más no sabemos el tiempo exacto de cuánto debería durarme la vacunación contra COVID-19 y es por eso que de acuerdo a los casos al comportamiento que se está teniendo contra esta nueva enfermedad que aún conocemos que estamos conociendo realmente el comportamiento tengamos que tener refuerzos es muy necesario así como también otras vacunas que existen en nuestro calendario de inmunización que también necesitan refuerzos como el sarampión papeles rubiola que es una vacuna que necesita refuerzo la influenza que también por ser un virus muta anualmente y necesita también refuerzos y así todas las vacunas que tenemos actualmente gracias gracias igualmente pasando a la siguiente pregunta hay cierta cierto mito que quizás algunos todavía temen y quisiéramos desmentirlo también en este carril conecta hay algún vínculo entre las vacunas y el autismo ok gracias cari no no tiene que ver nada realmente una enfermedad con una parte preventiva promocional tenemos que la vacunación está dentro del marco de la salud pública como una estrategia preventiva promocional y es más todas las enfermedades que se generan por la vacunación son llamadas enfermedades inmunoprevenibles sarampión papera rubiola poliomelitis hepatitis etc y no tendría que ver nada con un tema pues de autismo o pensar que la vacunación o por el hecho de colocarle una vacuna a mi niño podría llegar a uno de estos problemas que definitivamente tienen un concepto distinto gracias definitivamente es importante esta información para aquellas personas que quizás creen que este invito es cierto pasando a la siguiente pregunta nos consultan en el caso de la vacuna AstraZeneca está indicada para todo tipo de personas o para algún grupo en especial si tenemos para todo tipo de personas la vacuna AstraZeneca realmente ha logrado también la inmunización no solamente aquí en otros países ahora si han habido algunos efectos secundarios que se han tornado en algunos pacientes eso no significa que la vacuna sea mala es más el mismo laboratorio menciona los efectos que este tiene pero si es disponible para todas las personas en general todas las que se quieran proteger contra COVID-19 ok y bueno para ir cerrando ya nos consultan si hay alguna vacuna para adultos que tengan BPH claro tenemos la vacunación contra el BPH que es básicamente para niños de 9 a 13 años de edad ojo esta vacunación la tenemos disponible en el ministerio de salud solamente el ministerio lo da de forma gratuita al rango de edad de 9 a 13 años es la única vacuna que protege contra algún tipo de cáncer en este caso el cáncer de coyuterino realmente es una vacuna muy importante para aquellas niñas que aún no han iniciado su vida sexual activa ahora eso no quiere decir que exentamos al resto de las edades como por ejemplo nosotros que podemos haber ya iniciado una relación sexual o personas mayores que puedan tener un riesgo mayor de generar un cáncer de coyuterino que lo genera más comúnmente el virus del papilón humano así que lo pueden hacer pero en la parte privada donde si tienen que tener sus dosis ahora recuerden que las niñas de 9 a 13 años necesitan dos dosis de vacuna gracias bien entonces hemos llegado al final de esta transmisión en vivo del carrión conecta agradecemos nuevamente al oponente jocelyn chávez docente de enfermería de carrión y a todo el público que nos ha acompañado el día de hoy recuerden que los esperamos en una próxima edición del carrión conecta con un tema interesante muchas gracias buenas tardes muchas gracias cuídense mucho